Foi na cruz 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 Fói de boos, que doem de boos, fói de boos A little sleep, a little slumber A little folding of the hands to sleep Hey, little love, hey, little hate babe A little trickery and a sea Fói de boos, fói de boos Que um dia, meus pecados castigados Em Jesus, fói de boos Dream on to the country No more For all our great lands may be For all our great lands may be Fói de boos, fói de boos, que doem de boos Meus pecados castigados em Jesus Fói de boos, fói de boos Fói de boos, fói de boos Fói de boos, fói de boos Que um dia, meus pecados castigados Em Jesus Fói de boos, fói de boos Fói de boos, fói de boos Meus pecados castigados Meus pecados castigados Em Jesus Fói de boos Fói de boos Que um dia, fói de boos Fói de boos Fói de boos, fói de boos Fói de boos Fói de boos . 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 Ele worships seu irmão, e ele worships sua mãe Mas é seu pai que ele seca, ele é um homem A boa filha 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 Ela se senta e se senta E sempre foi Embora um marido de estados A boa filha A boa filha A boa filha A boa filha He's raptor, speaks of good now, then it speaks of evil. And he calls to his mother, and he calls to his father. But they are deaf in the shadows of his brother's children see the good sun. And a good sun, a good sun, a good sun. And he curses his mother, and he curses his father. And he curses his father, and he curses his father, and he curses his father. But you like an unclean, 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 unclean. And a good sun. And a good sun. And a good sun. One moment's gone One moment's gone One moment's gone One moment is 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 gone O que é isso? 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 Tchau. 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 Amém. 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 Amém Amém. Going to be withen, Who should be with this day O que é o que é? O que eu vou ser, o que eu vou ser, o que eu vou ser? Tchau, tchau. 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 Tchau.